Ora e viva malta, sejam bem-vindos a mais uma jornada aqui da Liga Youtubers Vamos começar então a segunda volta, sexta jornada Hoje então vou defrontar o Nenê que está já aqui comigo Boas pessoal, sejam bem-vindos Estamos aqui para a sexta jornada Terminei a quinta jornada com um empate Agora espero voltar às vitórias, aquela mítica vitória do 19-0 Espero que se repita muitas vezes agora daqui para a frente E vamos ver como é que corre Pá, veremos que não acontece hoje, não é? Aquele 19-0 realmente é a maior goleada até agora É a tua única vitória, não é? Pois foi, foi a única vitória Depois foi o empate contigo na primeira jornada E o empate com o Duarte Exatamente, ok, cinco pontos, estás em quarto lugar, não é? É, sim Estou em terceiro e próximo dos dois Vamos lá ver até Então, vamos lá então começar, Nenê Antes de tudo, eu por acaso achei piada aquela ideia do Gil Tenho aqui cinco molhos O Gil fazia só com dois molhos Eu vou fazer cinco molhos E vou-te pedir para escolher um deles Portanto, tu não estás a ver, claro Mas vou-te pedir para escolher de um a cinco E depois, dentro desse molho Porque isto é um saquetes de starter pack Vou-te pedir para escolher três das oito Ok Então vai Então, vou escolher o terceiro molho a contar da esquerda para a direita É igual É igual Ah, pois sim Pronto, então é o terceiro, é o do meio, vá E agora, qual vai que queres? Quero-te a saqueta A dois A três A três A sete 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 Sim Ok Dois, três, sete Pronto, e o resto Vai servir exatamente para as simulações de jornada que eu faço São exatamente cinco Portanto, bora lá Já estão aqui as três escolhidas Vou retirar os outros molhos Como é que queres começar? Ou começo eu? Podes começar Normalmente faço Eu começo em casa E eu jogo Pronto Eu tenho alternado Às vezes preferem que eu Mesmo que seja a casa Jogue Sim, mas pode ser tu Já, começo eu Portanto, três saquetazinhas Escolhidas pelo neném Vamos lá, então, começar Malta, primeira saqueta Que espero que estejam a ver Já agora dar aqui só Um Cozinho Exato, está certinho Bora lá Portanto, vamos lá Começamos com o Ivan Jaime Jogador do Famalicão Ui Temos o Amache do Boa Vista Estoril, emblema Portanto, primeiro pontinho para mim Um ponto, sim E, aliás, são mais quatro pontos Porque sai o Gonçalo Ramos Força Rookie Muito bom Depois temos aqui o favorito do Arte Pedro Gonçalves E, por fim, Dereck Lacerda Do Moreirense Começa nada mal Cinco pontinhos, já Cinco pontos Ok Bora lá, neném Pronto, eu vou agora Abrir a minha primeira saqueta Aqui já um jogador do Glorioso Tarate Depois temos Chimacas do Bolonenses Ricardo Desgalho do Sporting Lucas Cunha do Gil Vicente André o Silva também do Gil Vicente Guarda-redes PP E Zero pontos Eixo Não comece bem, comece bem Ora, entretanto Isto aqui, a minha câmera Está a continuar a filmar Só que como está com a bateria mais fraca Foi-se a luz Mas dá para ver bem Continua-se a poder ver bem Só para avisar aqui a malta Para não se assustarem Portanto, segunda saqueta Ora bem Temos o guarda-redes do Tondela Pedro Trigueira Temos o KCF Tondela Também Mais um guarda-redes Bracal e Boa Vista Paulo Henrique Santa Clara Tiago Rodrigues Estoril Ivo Gonçalves Mais um guarda-redes Do Vizela Portanto, esta saqueta Zero pontos Não tens hipótese, Nenê Ao menos isso Ao menos isso Opa, isto Se calhar vais fazer aquilo De uma boa vira-volta Espero que não Espero que sim Vá Então Mais um jogador A começar a saqueta Do Beifica Gil Dias Joãozinho do Estoril Diogo Calila do Belenenses Top aquisição Yaram Chuk Portanto, dois pontos André Franco do Estoril André Franco do Estoril E Seferovic do Benfica Portanto, dois pontos Cinco dois Ok, já recuperaste Vamos lá ver Se com esta consigo selar a minha vitória Vamos lá Última saqueta para mim Temos agora Hélder Ferreira Do Passos Ferreira João Palhinha Sporting Mais um do Sporting Gonçalo Inácio Leandro Silva Do Aroca Sim Yuri Medeiros Do Braga E Pablo Do Famalicão Epa, isto é Aquela primeira saqueta Foi boa Vamos ver se eu recupero aqui Alguma coisa Olha, começa bem Um pontinho Símbolo do Belenenses André San Carvalho Do Santa Clara Mais um símbolo Do Braga Portanto Tenho dois Já vem com quatro pontos Mateus Quaresma Do Aroca Samuel Lino Do Gil Vicente E Rafael Guso Do Vizela Portanto Não deu para recuperar Ah, mesmo no limite Vem Mesmo no limite Estavas a fazer uma alta recuperação Era mesmo Então Ganhei Cinco a quatro, não é? Sim, cinco a quatro Eixe, grande jogo então Quase que empatávamos de novo Sim Foi rinito Mas pronto Estão acendo assim Epá Chupa lá Não te vou deixar aproximar Da frente Pronto E posso correr o risco De passar para penúltimo Se o Se o Chromossaur ganhar Exatamente Exatamente O Chromossaur joga com quem? Com Com o Gil Ah, epá É complicado O Gil Tem tido sorte Mesmo comigo Por pouco não ganhou Ok, ok Sim, é verdade Eu vi o jogo Foi mesmo Vim ali até às últimas Foi mesmo ali na última Foi aquele derby emocionante É, foi foi Tipo um Benfica Sporting Exatamente Olha, tens mesmo razão Então pronto Ficamos até hoje por aqui Mais uma vitória para mim Espero que tenham gostado Malta Sim, já sabem O vosso gosto Muito importante como sempre Os vossos comentários Sempre bem vindos Subscrevam o meu canal Se ainda não o fizeram E naturalmente Subscrever o canal Do Nenê Que também já sabem Que é isso que motiva Ambos aqui a continuar A mostrar-vos mais vídeos Aqui dos Chromos E encontramos então Em mais vídeos Queres dizer mais alguma coisa Nenê? É isso Tu já referiste tudo É subscrever os canais De todos os participantes E deixar o gosto aí No vídeo Que isso ajuda imenso Vá, fiquem bem pessoal Fiquem bem malta Tchau Tchau